As imagens contidas nesta matéria pertencem a Pastore Car Collection. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Dodge Magnus 1978, na cor marrom metálico, com acabamento interno, também marrom. Talvez um dos exemplares mais bonitos, luxuosos e de bom gosto que a montadora produziu no Brasil. No final de 1978, chegam ao mercado o Dodge Magno e o Dodge Lebaron. Basicamente eram os mesmos carros, um na carroceria duas portas e o outro na carroceria quatro portas. Era a versão de luxo, a nova versão de luxo da família Dodge aqui no Brasil. Uma tentativa de salvar a montadora da crise do petróleo, que já estava em andamento desde o meio da década de 1970. Só para ter uma ideia, em 1977, o modelo mais vendido da montadora foi o Dodge Dart, que emplacou apenas 535 unidades em 12 meses. O restante dos modelos emplacaram apenas 15 unidades no mesmo período. Em 1978, como já citado, a montadora começa a colocar no mercado novos modelos e inicia a parceria com a Volkswagen. Dois anos depois, os direitos do grupo Dodge Chrysler aqui no Brasil passam a pertencer ao Volkswagen. Mas voltando a falar da unidade da nossa matéria, o Dodge Magno 1978, o modelo oferecia o melhor que a indústria automobilística brasileira poderia entregar, além de um visual de muito bom gosto. Ótima qualidade no acabamento, diversos instrumentos de série como ar-condicionado, direção hidráulica e ajuste interno mecânico dos retrovisores, aliado a um preço bem salgado para a época. Um dos itens que mais chamava a atenção eram os bancos, dianteiros e traseiros, bem estilo norte-americano, estilo poltrona, em fino tecido aveludado. O posicionamento econômico no mercado já não era mais o mesmo no início da década de 70, quando os modelos Dodge ficavam abaixo do Ford Galaxy Landau e acima da família Opala. Já no final da década de 1970, as versões top de linha, como o Dodge Magno com todos os opcionais, tinham preço à altura das versões top de linha da família Opala. Quanto ao conforto ao dirigir, sem dúvida era um dos carros mais macios e confortáveis do mercado, um verdadeiro navegador silencioso. O motor em altas rotações não passava ruído para dentro do carro, muito menos vibração. Mas o desempenho já não era mais o mesmo no início da década de 70, antes da crise do petróleo. Os 215 cavalos, que geravam 190 km por hora de velocidade final real, e aceleração de 0 a 100 em 9 segundos, já haviam ficado para trás. O atual modelo entregava 208 cavalos com velocidade final real de 167 km por hora e aceleração de 0 a 100 em 13 segundos. O consumo praticamente não alterou em relação aos modelos do início da década. Fazia 5 km por litro na cidade e 7 km por litro na estrada. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem omotortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Obrigado e um grande abraço.